Olá, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, estejam se cuidando, que a vida estejam voltando a uma certa normalidade, enfim, que as coisas estejam cada vez mais calmas e que vocês estejam com saúde. Meu nome é Ângela e nós estamos aqui para mais uma aula. A temática que nós vamos conversar um pouco hoje é sobre a questão de planejamentos futuros e previsões. Esse futuro é aquilo que de certa forma a gente pode falar, a gente não sabe o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo eu estou falando sobre planejamento, o que a gente tem que pensar em relação a isso? Exatamente isso, a gente não tem a garantia do que vai acontecer no futuro, mas ao mesmo tempo nós podemos nos organizar, ter um certo planejamento, pensando nas coisas que nós queremos, que nós desejamos que aconteça, nós temos que fazer a nossa parte. Então o futuro é aquilo que está por vir. Se a gente pensar em relação a planejar o futuro, por que que isso é tão importante? Planejar o futuro está associado à preparação, organização, a organização. É importante a gente ter um plano para conquistar um objetivo. Por quê? Senão a gente vai simplesmente vivendo sem objetivos, obviamente. A gente tem diversas, centenas, dezenas, milhares de coisas de atribuições para fazer. A gente atinge objetivos quem sabe diariamente, mas a gente tem também que ter sonhos, almejar alguma coisa. Você consegue imaginar a sua vida daqui a uma semana? É fácil, por quê? Porque daqui a uma semana é a curto prazo, vai chegar logo, daqui a um mês também. Mas daqui a dez anos, você consegue imaginar a sua vida daqui a dez anos? Será que a gente tem garantias de como nós estaremos daqui a dez anos? Não, não podemos ter essas garantias. Mas nós temos que lutar por aquilo que nós queremos para a nossa vida. Nós temos que estar agindo hoje, pensando no amanhã. Então, se a gente pensar em relação a isso, tem uma história bem famosa, que é a história de Alice no País das Maravilhas. Em um determinado momento, ela pergunta para o gato sobre qual caminho que ela deveria seguir. E ele responde que depende do lugar para o qual ela queria ir. E daí tem essa citação tirada do livro, escrito por Lewis Carroll. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E isso fala muito em relação ao planejamento que nós temos que ter. Se a gente não tem um planejamento, como é que a gente vai lutar por alguma coisa? Como é que a gente sabe para que lado que a gente vai ir? O que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que ter um objetivo. Daí, sim, a gente sabe qual direção tomar ou imagina as coisas que podem nos auxiliar a atingir esses objetivos, a alcançar esses sonhos. É lógico que, incertezas, todos nós temos. A ansiedade é um dos grandes males, uma das grandes doenças que nós temos atualmente. E alguma vez você já pensou em relação a isso? Você já sentiu medo do futuro? Do que pode acontecer? Você já teve receio sobre o caminho que você tinha tomado? Se as coisas vão dar certo? Se não vão dar certo? Enfim, ter esse receio, essa incerteza é algo muito comum para todos nós. Independentemente de idade, de profissão, de classe social, todos nós temos essas dúvidas, temos essas incertezas. Mas se a gente pensar em relação a isso, isso tem até um nome para isso, que se chama teleofobia. O que é teleofobia? Teleofobia, como vocês podem ver nessa tela, é o medo que algumas pessoas têm de fazer planos para o futuro. Na verdade, não é uma doença, ela é uma característica, um traço da personalidade da pessoa, que muitas vezes pode tomar proporções exageradas por causa da ansiedade que nós temos. Afinal, a gente tem esse medo, a gente tem esse receio, a gente tem ansiedade, a gente tem muitas incertezas e nós não sabemos como agir, como atuar. E isso tem um nome que é teleofobia. Eu só descobri isso enquanto estava preparando essa aula, nunca tinha ouvido falar. Mas todos nós somos assim. A gente não tem garantia nenhuma. Se a gente pensar em relação a essas incertezas, essas dúvidas, a teleofobia, é muitas vezes para a gente se proteger do fracasso. Porque imagina se nós planejamos, se nós temos objetivos, se nós temos sonhos e eles não se realizam. A gente pode se sentir mal, perdedor, fracassado, mas isso faz parte da vida. A gente vai ter durante a nossa trajetória, não importa quantos anos nós vivamos, nós vamos ter muitas conquistas, muitas vitórias. Mas também a gente vai ter muitas coisas que vão dar errado, não vão sair como planejado. E isso faz parte. A gente vai aprendendo, vai crescendo, vai mudando, enfim. Todos nós, não existe uma pessoa para a qual você conversa e fala, e aí, tudo o que você pensou, tudo o que você planejou para a sua vida deu certo? O pessoal vai falar, algumas coisas deram, outras não. Isso é inerente, faz parte da nossa vida. Nós temos que estar preparados para as coisas que não dão certo também. Dessa maneira, a gente vai aprendendo, a gente vai mudando, a gente vai revendo algumas coisas e tentando acertar cada vez mais. Mas enfim, a gente tem que acreditar que as coisas vão dando certo, mas ao mesmo tempo, a gente tem que estar preparado caso elas não deem. Isso faz parte, viver é isso. É esse ganhar e perder diariamente, muitas vezes. Certo? A gente tem que fazer alguma coisa, ficar parado, sem fazer nada, com medo de que as coisas não deem certo, acredito eu, com certeza vai ser menos importante, vai ser pior, vai ser um aspecto mais dificultador para a sua vida. Então, vamos ter planos, vamos ter objetivos, vamos lutar por eles. Até aqui tudo bem? Então, a gente está falando sobre essa questão de futuro, de se planejar para o futuro, de ter objetivos, de ter sonhos e de agir com eles. A gente tem que pensar hoje, começar a fazer hoje, mudar algumas coisas que nós temos na nossa vida hoje, para que a gente possa atingir os nossos sonhos no futuro. O que é importante em relação a isso? Quando a gente tem planejamento, quando a gente tem foco, quando a gente tem metas, quando a gente trabalha, quando a gente tem determinação, estabelecemos metas ou prazos, enfim, fica mais fácil de cumpri-los. A gente tem que ter um plano de vida, focar nas coisas que nós gostaríamos para nós. Se vocês observarem esse desenho, a gente tem um alvo e nenhuma das setas, nenhuma das flechas acertou no alvo. Então, era sobre isso que eu estava falando. A gente, muitas vezes, vai errar. As coisas vão dar erradas, não vão dar certo. A gente vai se sentir frustrado. Mas, ao mesmo tempo, em muitos outros momentos, a gente vai acertar no alvo. A gente vai conseguir aquilo que a gente planejou, que a gente desejava. Então, a gente tem que estar fazendo a nossa parte. A gente tem que estar lutando, acreditando naquilo que a gente quer. Se a gente pensar, vamos mais especificamente para algumas ações que, muitas vezes, as pessoas se planejam, as pessoas se organizam pensando no futuro. A gente começa, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o que aparece aí no mapa. A gente tem os Estados Unidos. A gente tem, nessa parte verde, os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue ver ali na América do Sul o Brasil. O que acontece nos Estados Unidos? Eu poderia falar sobre desejos individuais, objetivos individuais das pessoas. Mas, uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo, é a questão de um preparo de uma organização para as pessoas estudarem na universidade. Por quê? Porque é uma dívida que muitas pessoas fazem, que elas vão levar anos pagando. Os diplomas universitários nos Estados Unidos, nas melhores universidades, são, muitas vezes, muito valiosos. São muito mais custosos. Ou seja, as pessoas têm que pagar muito mais do que em outros países. Então, muitas vezes, uma criança nasce e os pais já começam a guardar dinheiro para essa criança quando essa criança entrar na universidade. Por que isso? Porque tem todos os gastos com matrícula, com material, com acomodação, com a mensalidade, são taxas altíssimas. Então, os pais começam a fazer essa programação, essa poupança, com bastante antecedência para que, quando seja jovem a pessoa entre na universidade, pelo menos boa parte desse pagamento, já esteja guardada. Por que isso? Porque quanto melhor a universidade, geralmente ela é mais cara. As universidades, muitas vezes, não são subsidiadas, não são pagas pelo governo. A pessoa tem que pagar. Então, para isso, como custa dinheiro, a pessoa se planeja. E por que se planeja tanto? Porque essas universidades, geralmente mais caras, são consideradas, muitas vezes, as melhores. E quando a pessoa consegue o diploma de uma universidade dessa, a pessoa geralmente tem mais chances de conseguir um bom emprego, que é o que vocês estão vendo na tela agora. Então, forma-se em um determinado lugar, gradua-se em uma determinada universidade que tem uma boa fama, uma boa reputação, isso provavelmente vai resultar em um bom emprego. E é esse o objetivo. Você paga uma faculdade, você se forma para essa faculdade, você consegue um bom emprego, e muitas vezes é com esse bom emprego que você termina de pagar o que você gastou, o que você investiu na sua educação. Então, isso é muito comum. Em diversos, obviamente, a gente tem 50 estados nos Estados Unidos, tem muitas universidades que variam um pouco a regra, mas enfim, isso é uma coisa muito comum lá. Da pessoa planejar o seu futuro, muitas vezes quando tem um filho, o filho ainda é bebê, já está pensando para quando ele estiver na universidade. Isso é uma questão de programar o seu futuro, de querer atingir os seus objetivos, que o seu filho se forme por uma boa faculdade. Então, essa questão de guardar um dinheiro durante um tempo para que esse dinheiro seja investido na educação do seu filho é comum para muitas famílias. continuando, agora a gente vai para um país bem distante aqui do Brasil. O Japão, que vocês conseguem ver ali no mapa, em vermelho, que é esse arquipélago, parece um país pequeno comparado com outros que estão próximos a ele, e o Japão é um dos países que fazem parte do círculo de fogo do Pacífico. O que é o círculo de fogo do Pacífico? Se a gente pensar em relação ao Oceano Pacífico, a gente tem ele passando por essa parte, da mesma maneira que, se a gente pensar que a Terra é redonda, está nessa parte aqui. Esse círculo de fogo do Pacífico é muito conhecido pela questão de ter uma grande probabilidade de ter um grande terremoto, ou de uma grande tsunami, um grande maremoto, pela previsão de que tem muita atividade vulcânica nessa parte onde o Oceano Pacífico banha. Como eu falei, o Brasil é outro oceano, é o Oceano Atlântico. O Pacífico é o que está aqui do outro lado da América do Sul. Se a gente pensar em relação a essa grande probabilidade, será que as pessoas têm ideia de quando vai acontecer um terremoto? Não tem como ser previsto, não tem como ser planejado isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma organização para isso. Primeiro, vamos pensar o que é um tsunami que vocês estão vendo nessa imagem. Tsunami é uma onda grande, uma onda gigante, que geralmente surge em decorrência de abalos sísmicos, ou seja, de um terremoto e outros fatores. Essas ondas geralmente se deslocam em alta velocidade e, à medida que elas se aproximam da costa, elas perdem velocidade, mas, por outro lado, ganham altura. E o elevado potencial de destruição é o que a gente pode ver, se vocês quiserem, pesquisem, acessem vídeos. Aconteceu na Ásia, em 2004, destruindo grande parte de países como Tailândia, Indonésia, Filipinas, entre outros. E, em Japão, nós tivemos, em 2011, um grande tsunami causado após um grande terremoto que destruiu muita coisa. Então, como se tem essa previsão de que em um período relativamente curto? Pode ser que aconteça amanhã, pode ser que leve 10, 15, 20, 25, 30 anos para acontecer. Mas já imagina-se, a terra dá indícios, os estudos mostram que vai ter um abalo sísmico muito grande e pode destruir grande parte desses países do círculo de fogo do Pacífico. E o que o Japão está fazendo em relação a isso? Ele está se preparando para que as perdas sejam menores. Ele espera ser atingido, nas próximas décadas, por esse tsunami que pode chegar até 30 metros de altura. Pense na sua altura, ou pensa na altura que tem a sua casa, uma onda de 30 metros passando por ela. Não sobra nada. Ela é totalmente destruída. Então, o governo japonês está investindo milhões todos os anos para conscientizar as pessoas e prepará-las para os terremotos e tsunamis. Por que conscientizar as pessoas? Porque em 2011, muitas pessoas escutaram até um alarme em relação ao tsunami, em relação ao terremoto e não quiseram sair das suas casas. Então, o governo está trabalhando nessa conscientização de que eles saiam quando perceberem que tem um abalo sísmico, ou seja, um terremoto, saiam se a sua casa for próxima ao mar, justamente para evitar essa questão de tsunami. Para isso, vocês podem ver aqui, existem flechas indicando para onde que as pessoas devem seguir. O que quer dizer essas flechas? Como eu digo, o Japão está se preparando para isso. Então, ele está construindo, investindo, como vocês podem ver nessa imagem, ele está investido em torres e rotas de evacuação, ou seja, rotas de fuga, com muros e contenção de abrigos. Nesses abrigos tem um sino também, para alertar a população, que fica no topo dessa construção. E essa construção tem, nela própria ou próxima a ela, tem um local com muitos cobertores, fraldas, leite em pó para bebês, água, comida, enfim. Isso fica direto esse armazenamento para que, como eu disse, devido à incerteza de quando será esse terremoto, de quando será esse tsunami. O que se sabe é, o que o Japão pelo menos prevê, é que se acontecesse de uma maneira inesperada, provavelmente morreriam muito mais do que 300 mil pessoas. Obviamente, como eu digo, isso é uma coisa da natureza, um efeito da natureza que é imprevisível. Ninguém sabe o quão forte e devastador será, mas morreriam mais de 300 mil pessoas. Então, por isso o Japão está investindo, como eu disse, nessas torres, nessas rotas de evacuação, para que as pessoas, quando ocorra um marepoto, eles tenham onde se abrigar. Obviamente, em relação a esses locais, as paredes são muito resistentes, são muito grossas, a fundação é muito mais eficaz do que numa casa, num apartamento normal, justamente por causa do efeito destruidor de uma tsunami. E o que eles falam é, obviamente, a gente tem que estar preparado para o pior. E é isso que vai fazer toda a diferença no caso de uma tragédia, de um desastre natural como esse. Isso é extremamente importante, né? Você imaginou um lugar sem estrutura, que não tem esse preparo, quando acontece uma tragédia como essa aí, sei lá, destrói grande parte de uma cidade, quantas pessoas morreriam, e além do mais, quantas pessoas ficariam desabrigadas sem água, sem luz, sem alimento, etc. Até aqui tudo bem? A gente vai agora para outro lugar do mundo, para uma coisa bem recente, que aconteceu agora em novembro, em Glasgow. Glasgow é uma cidade que fica na Escócia. Escócia está mostrando aí no mapa essa região em vermelho ali, próxima à Europa, que faz parte do Reino Unido. O que que é esse COP26? Isso é uma cúpula do clima que acontece em Glasgow. Vocês podem ver o cartaz aí, falando sobre essa conferência de 2020 e de 2021. E por que que é COP26? Porque essa é a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima. Ela ocorreu entre os dias 1º e 12 de novembro, na Escócia, como eu disse, e foi um encontro crucial. Quando eu falo crucial, quer dizer, muito importante para limitar o aumento da temperatura global e as mudanças climáticas. Se a gente pensar em relação à temperatura, se a gente pensar em relação ao clima, a gente tem visto a cada ano mais desastres naturais em mais locais ao redor do mundo. Às vezes pode ser uma estiagem, período de seca muito grande, como a gente percebeu aqui no ano passado em Curitiba, choveu muito pouco e a gente começou a ter que ter um rodízio de água para que a Senepar, que é a empresa responsável pelo abastecimento aqui em Curitiba, pudesse se organizar. porque os reservatórios ficaram muito mais secos do que a média pela falta de chuva. Em outros lugares a gente tem inundações, alagamentos. Em outros países a gente tem tido tufões ou furacões, enfim, o clima está mudando muito. E muito disso deve-se às políticas atuais. Esse é um assunto extremamente importante pela questão do uso da energia e todas as diversas atividades econômicas que acontecem. Então a gente tem políticas energéticas que ainda incluem a queima de fontes de energia fóssil e suas emissões. Como assim? O uso de gasolina nos carros, por exemplo, que aumentam o efeito estufa e consequentemente o aquecimento global. Isso pode causar um aumento de um grau e meio a dois graus centígrados por ano. E isso muda toda a ordem econômica e social do mundo. Exatamente por causa da qualidade de vida, por causa desses desastres, por causa da falta de água e inúmeros outros problemas que estão acontecendo. Então as pessoas têm que ter uma consciência de mudar seus hábitos e os governos, os líderes também têm que impor limites, regras, leis para tentar conter, diminuir, mudar a mentalidade do que está sendo feito agora. Porque o que todo mundo diz é, se a gente continuar utilizando, por exemplo, recursos como os combustíveis fósseis na maneira que nós temos utilizado, pode ser que a situação fique cada vez pior. Desertos comecem a surgir, cidades comecem a desaparecer e a qualidade de vida fique muitas vezes improvável em alguns lugares por causa do aumento da temperatura. Lugares que já têm uma temperatura alta podem ficar com mais de 50 graus centígrados, por exemplo. E como é que a gente vai viver em um lugar disso e com pouca água? Algumas questões que foram discutidas nessa discussão sobre o clima que aconteceu agora em novembro em Glasgow foram as seguintes. Primeiro é as nações priorizarem o desenvolvimento sustentável, diminuindo os impactos climáticos e ambientais. Como isso? Como, por exemplo, proteção de recursos naturais, transição para o uso de energias renováveis, substituir os combustíveis fósseis no transporte, uma das maneiras, por exemplo, seria o aumento da eletrificação dos veículos, ou seja, um veículo elétrico, como existem muitos carros, imagine ter um ônibus elétrico, caminhão elétrico, ou seja, diminuir essa questão do uso de combustíveis fósseis. Isso seria primordial. A gente vai assistir um videozinho que foi gravado há seis anos vídeos que falam exatamente sobre essa questão do aquecimento global, o que tem acontecido e o que nós podemos fazer. Acompanhem o videozinho, por favor. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em sétimo lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte. Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa terra um planeta melhor de viver. A CIDADE NO BRASIL 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 Interessante esse vídeo, né? Eu acho que é importante nós refletirmos sobre a nossa ação no dia a dia. As pessoas que formam muito lixo, que jogam lixo na rua, que gastam muita água, que estão escovando dente com a torneira aberta, enfim. Obviamente a gente depende muito dos líderes governamentais de inúmeros países, mas a nossa ação individual faz toda a diferença. Então a gente é corresponsável, de certa forma, pelo aquecimento global. A gente tem que agir sobre o que a gente tem feito, refletir e mudar, certo? Seguindo adiante, tem uma história, tem uma fábula, na verdade. O que é a fábula? A fábula é um escrito geralmente curto de animais, mas que muitas vezes os animais têm características humanas e contam uma história geralmente com fundo de moral. Tem uma história, que eu quero que vocês pesquisem ou leiam o texto ou assistam a um vídeo, sobre a história da cigarra e a formiga. O que que, de certa forma, conta essa história? Primeiro, quem que escreveu isso? Foi escrito por um escritor, podemos dizer, um filósofo da Grécia, chamada Êxopo. A ele são atribuídas muitas fábulas, muitas histórias populares. Depois foi recontada por um autor francês chamado Jean de La Fontaine. O que que essa fábula, a cigarra e a formiga, fala? De uma maneira bem resumida, a gente pode ver por esse desenho, as formigas trabalhando. Formiga, a gente sabe que vem carregando folhinha, frutinha, enfim, elas trabalham muito e geralmente em equipe. Nessa história, as formigas, durante o verão, trabalhavam muito tentando armazenar folhas e outros tipos de alimentos, pensando quando o inverno chegasse. E a cigarra, não. A cigarra comia o que aparecia para aquele dia, ficava cantando, enfim, não se planejava para o futuro. De uma maneira bem simples, por isso eu falo, depois leiam o texto completo. Chegou o inverno, o que que aconteceu? As formigas estavam preparadas, tinham alimento. E a cigarra não tinha nem alimento, ia morrer de frio. Obviamente, por uma questão de bondade, as formigas acolheram a cigarra, deram alimento para ela, ajudaram a se proteger do frio. Mas isso nos leva a refletir em relação àquilo que a gente está falando durante a aula. Planejar, pensar no futuro. Se as formigas não tivessem trabalhado pensando no amanhã, ou seja, não tivessem trabalhado no verão pensando no inverno, provavelmente elas também não sobreviveriam. Que foi o que a cigarra fez. Até aqui tudo bem? Se a gente pensar, então, a nossa aula já está quase chegando ao frio, ao fim. A gente tem que pensar em relação ao que que a gente está fazendo. A gente tem que pensar agir no futuro, plantar semente. Se a gente pensar em relação a uma árvore, a gente planta semente. Para quê? Para daqui a uns meses ou uns anos a gente ter a fruta. Então a gente tem que agir hoje, agir no presente, estabelecer objetivos, pensando no que a gente quer. Para esse futuro. Definir, refletir sobre o que a gente tem que fazer. Quais são as atitudes que a gente tem que tomar para tentar realizar essas metas. Obviamente, a gente tem que estar atento às oportunidades que surgem. Muitas vezes a gente não se planeja para tais oportunidades. Mas elas são melhor aproveitadas por quem está preparado. Então é aquilo que eu falo, a gente não pode ficar inerte, parado, sem ação. A gente tem que agir, tem que pensar, tem que programar o que a gente quer para o futuro. E isso a gente age no nosso dia a dia. Por exemplo, tem muitos planos que são pequenos em relação ao futuro. E tem outros que a pessoa tem que refletir. Por exemplo, como vocês podem ver nessa imagem, a questão de uma pessoa conseguir emprego, um casamento, a questão de saúde. A gente tem que cuidar, não é quando a gente começa a ter algum sintoma de alguma doença ou de algum mal-estar que a gente tem que pensar na saúde. Às vezes uma coisa simples como comprar uma bicicleta, a gente tem que se organizar. Uma viagem de avião ou morar em outro local. Comprar uma casa, alugar uma casa. Enfim, tudo o que a gente faz depende dos nossos planos. Então a gente tem que se programar para que as coisas funcionem. Para que as coisas dêem certo, tenha mais probabilidade desses objetivos serem atingidos por nós. Se nós pensarmos, a gente tem que planejar o futuro e agir no presente. Isso é um jargão, é uma frase, uma citação conhecida. Tudo começa com o primeiro degrau. Se a gente pensar lá no alto dessa escada, ainda está distante. Se a gente não tentar subir essa escada, a gente nunca vai ter a vista lá de cima. Então a gente tem que começar pouco a pouco a agir. Nossa aula está acabando e eu deixo aqui um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto